E a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, realizou neste sábado 27, em Resende, no estado do Rio de Janeiro, a cerimônia do Aspirantado 2021. Em 210 anos de história, a bicentenária academia foi a primeira vez que a instituição formou um grupo misto. A turma Dona Rosa da Fonseca tem 391 cadetes, sendo 368 homens e 23 mulheres. A turma eleva o nome da precursora Dona Rosa da Fonseca, que é patrona da família militar. A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e do seu vice-presidente, Antônio Hamilton Martins Morão, além de ministros de estados e autoridades civis e militares. Parabéns aos novos oficiais do nosso Exército Brasileiro. Quero parabenizar também a Academia Militar das Agulhas Negras e ao próprio Exército por mais uma turma de profissionais à disposição do nosso país. A CULHAS NEGRAS A CULHAS NEGRAS Tchau, 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 tchau.